Long Island da Steam, meu amigo, esse drink que ficou tão popular nasceu lá nos anos 80 e lá naquela década mesmo acabou ficando muito famoso porque ficou conhecido como um drink com grande potencial alcoólico. Mas será que ele tem tanto álcool assim? Bom, diversidade de destilados com certeza ele tem. E ele é muito facinho de preparar, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Já tinha gente me pedindo por esse drink, então vem comigo logo depois da vinheta. Seja bem-vindo de volta ao meu balcão, eu sou o Tato. E se você não me segue no Instagram, olha a oportunidade aí, ele tá aparecendo na tela e lá eu crio um conteúdo exclusivo pras redes verticais. Então é um conteúdo extra, além do conteúdo que eu faço aqui no YouTube. E eu tenho o mesmo cuidado com a qualidade lá do que a qualidade que eu tenho aqui também, né? Eu faço receitas, dicas de coquetel. Eu sei que você vai gostar do meu Instagram, cola lá, vem me conhecer no Instagram. Esse drink de hoje é um drink muito refrescante, é um drink muito bom pra quase todas as ocasiões, mas principalmente pra climas mais quentes como os drinks tropicais realmente são, né? E pra fazer esse drink tem uma questão. Ele é conhecido por levar muitos destilados diferentes. E o negócio é esse, tem muito mesmo. A gente tá falando aqui de tequila, a gente tá falando de rum, a gente tá falando de gin, a gente tá falando de vodka e a gente tá falando de licor de laranja. São cinco destilados diferentes. Mas será que isso faz do Long Island a assistir um drink super forte? Porque a gente usa pouquinho de cada um desses ingredientes. É 15ml de cada um. Então se você for parar pra analisar, ele tem basicamente aqui uns 60, 70ml de líquidos que são alcoólicos. Não é uma coisa tão absurda assim, né? Mas assim, vamos aprender a fazer o Long Island e depois a gente fala um pouquinho sobre a história dele. E pra fazer esse drink é muito simples. Você pega o seu copo longo favorito, adiciona 15ml de rum branco, 15ml de tequila. A ideia, na receita original você pede a tequila branca, você pode usar ouro se for a única que você tiver aí, como foi o meu caso. 15ml de gin, London Dry, mais 15ml de vodka e mais 15ml de triple sec, que é qualquer licor de laranja. Tem quem use xarope de açúcar nessa receita, eu não vejo nenhuma necessidade. A gente já tá utilizando o refrigerante que é super doce e o licor também de laranja que ele é doce. Então não tem porquê. Vão ser mais por volta de 25ml de suco de limão, você pode utilizar o tai chi ou o siciliano, vai da sua preferência. E aí é só encher o copo com bastante gelo e completar ele com o refrigerante de cola da sua preferência. E assim nós temos o Long Island, cara. Esse é um drink que ele é muito interessante mesmo. Porque olha lá, ele se chama Long Island ICT. É o chá gelado de Long Island. E ele realmente parece um chá gelado, fala aí. Fala se não. Tanto na aparência dele quanto no sabor, cara. É muito interessante que conseguiram fazer essa combinação tão maluca. E no paladar ele realmente lembra um chá gelado, gaseificado, alcoólico. E esse é um drink tão popular que ele se tornou muito básico pra todo mundo que gosta de coquetelaria, né? Assim como foi a Bartender Store, a maior loja de utensílios, copos e taças de coquetelaria do Brasil. Lá você vai encontrar uma variedade absurda de todos os equipamentos que você precisa pro teu bar. Seja o bar na sua casa, seja um bar de verdade, um comércio. Ou até pros drinks que você quer fazer no rolê com seus amigos. Não deixa de conferir a Bartender Store. Ela já é um clássico da coquetelaria no Brasil porque ela fornece equipamentos pra todo mundo que mexe com isso já há tanto tempo, não é mesmo? E como a Bartender Store é uma parceira aqui do canal, você ainda consegue comprar lá com desconto utilizando meu cupom TATO5. Não deixa de utilizar o cupom, cara. Assim você ajuda o seu produtor de conteúdo aqui a manter essas parcerias legais com essas empresas legais que estão aqui me apoiando na internet hoje em dia. E vamos falar um pouco da história desse drink aqui. Ele nasceu lá por volta de 1980 nos Estados Unidos, na região de Nova York, que é onde fica Long Island, né? Long Island ICT. Pegou, né? A referência aí pegou de onde que veio esse nome. É o chá de lado de Long Island. E ficou muito famoso esse drink aqui, muito, porque o New York Times, um dos jornais mais importantes do mundo, e é o jornal mais relevante ali da região dos Estados Unidos, e esse jornal publicou falando sobre esse drink aqui, que era um drink com grande potencial alcoólico que chegava aos bares da cidade. O negócio é, como eu falei, né? Ele não tem tanto álcool assim. Na verdade, ele tem uma variação de álcool grande, mas em quantidade não é tanto assim. Ainda mais pensando que esse é um drink que ele vai ser diluído no refrigerante. Então, fica muito mais fácil de você consumir, enfim, ele não fica tão pesado, nem pro paladar, nem pela quantidade de álcool mesmo. Tem algumas histórias também que falam que ele foi criado um pouco antes, lá por volta de 1970, mas é como muitos drinks antigos que a gente tem. A gente não tem como saber exatamente onde, quando ou por quem eles foram criados. Mas, que bom que foram, né? Que bom que a gente tem o Long Island ICT. Assim como esse, você pode aprender ainda vários outros drinks. Se você quiser conhecer o meu curso online de bartender, que você encontra no link que tem aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, dá uma olhada no conteúdo do curso. Eu sei que você vai gostar. É um curso bem legal. Ele é ótimo, adaptado também pra iniciantes. Ele acompanha material didático digital de alta qualidade. Você vai curtir. Vai lá, dá uma olhada. Caso você esteja com preguiça, inclusive, de clicar no link lá embaixo na descrição, você pode acessar tatuzacarias.com.br e você vai dar uma olhadinha. E é isso. Espero que você tenha gostado de mais desse drink, desse grande clássico, que por algum motivo eu nunca tinha trazido aqui no canal. Devia ter trazido antes, né? Ou não. Acho que esse é um bom momento pra gente aprender esse drinkão maravilhoso. Espero que você tenha gostado. A gente se vê então no próximo vídeo. Obrigado por assistir e tchau, tchau. Considere conhecer os meus ebooks e os meus cursos. Tem link na descrição desse vídeo. E me segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Tchau, tchau.